18 de setembro, meditação para o dia. Aquele que habitou sobre a proteção do Altíssimo, morará à sombra do Onipotente. More, por um momento cada dia, em um refúgio, um lugar de união com Deus, à parte do mundo, e receba dali força para enfrentar o mundo. As coisas materiais não podem se intrometer neste refúgio. Elas não podem mesmo descobri-lo, porque Ele está fora do terreno das coisas materiais. Quando você habita neste refúgio, você está sobre a sombra do Onipotente. Deus está perto de você neste lugar tranquilo de comunhão. Cada dia, habite por um instante neste refúgio. Oração para o dia. Rogo para que eu possa renovar minha força no silêncio. Rogo para que eu descubra o descanso na tranquila união com Deus.